Oi gente, sei que eu tô meio sumida aqui do canal, mas eu tava pensando em ideias de vídeo e criando alguns conteúdos legais aqui pra mostrar pra vocês. Às vezes fica meio em falta, né, porque vocês vão enjoar de ver sempre a mesma coisa. Eu não posso ficar gravando todo dia a mesma coisa, ah, tratando os cavalos, botando o cavalo ali, botando o cavalo aqui, porque é a minha rotina, né? E eu gravar a minha rotina todo dia sempre a mesma coisa, fica enjoativo aqui pra vocês. Mas decidi gravar esse vídeo hoje pra explicar algumas coisas sobre o platinado, mostrar como que tá sendo a rotina dele aqui em casa, depois de castrado, que eu ainda não vim aqui mostrar pra vocês. Esclarecer uma dúvida muito importante que muita gente tem comentado lá no Instagram, que inclusive pra quem não me acompanha lá no Instagram não vai saber do que eu tô falando, então já me acompanha lá. Eu posto bastante stories dele com a Maia, e quem me acompanha lá viu que a Maia tá no cio, e o platinado acabou cobrindo ela, e ele foi castrado. Então eu vim aqui tirar essa dúvida e mostrar ele cobrindo ela pra vocês verem o que acontece, como é que ele fica manso, e mostrar que ele não é mais agressivo como antes, e enfim, vou explicar pra vocês com calma. Então, o platinado foi castrado recentemente, faz uns dois, três meses eu acho, acho que não fechou três meses ainda, né? Aí ele tava na hotelaria, pra ele se acalmar um pouco, ser solto com umas éguas e tal, foi solto, não cobriu nenhuma, nenhuma estava no cio, tava tudo certo. Aí ele veio pra casa com a Maia, eu tinha levado a Maia pra lá, né? Quem não viu o vídeo anterior, vai assistir pra entender melhor. E enfim, já ficou amigo da Maia lá, voltaram os dois de caminhão pra casa, soltei os dois aqui no piquete, e enfim, tava tudo bem. Depois de uma semana, os dois juntos, a Maia entrou no cio, e o platinado cobriu ela. Aí eu, desesperada, fui mandar mensagem pro veterinário, perguntando se tinha algum problema, se ele não poderia engravidar ela, né? Que, claro que não, porque ele tá castrado, tá sem as bolíteas dele, mas enfim, o veterinário disse que é normal, porque ele é um cavalo que já cobriu na vida, inclusive cobriu a Maia, que é a égua que ele fica. Então, foi a única égua que ele cobriu na vida, ele já teve cria com ela, e foi castrado mais maduro também, hoje ele tá com oito anos, foi castrado com oito anos. E enfim, ele era um cavalo muito agressivo, muito doido, avançava na gente aqui em casa quando saia da cocheira, queria cobrir a Maia o tempo todo. Hoje em dia não, hoje em dia ele parou de morder, parou de avançar na gente, parou de ser, assim, tá completamente mudado, é outro cavalo. Ele sempre foi manso, né? Continua sendo manso, mas aquelas manias de garanhão que ele tinha, ele perdeu tudo, 100% tudo. A única coisa que ele continua é, quando a Maia tá no cio e vem sentar na cara dele, ele vai e cobre ela, né? Porque ele não é tonto também, né? Mas o veterinário disse que é instinto, e é isso aí, gente. Pra quem fala que meu cavalo ficou rufião, não sei como é que fala, que é quando o cavalo é castrado e continua cobrindo. Gente, é normal, leva tempo, e eu vou deixar o áudio do veterinário aqui pra vocês escutarem, tá bom? Pode falar o que quiser do meu cavalo, eu não ligo, meu cavalo tá super bem, tá 100% manso, tá do jeito que eu esperei que ele ficasse. E é isso, gente, vou lá mostrar ele pra vocês, e é isso. Bom, Muriel, na realidade, por ele ser um cavalo que já cobriu, a tendência é sempre que tiver égua no cio, ele cobrir, tá? Isso aí é uma tendência. Ele tem que se amansar muito pra não cobrir, é o instinto dele, né? Só que agora ele, claro, fica bem mais calmo e não ejacula, então não tem perigo de emprenhar. Mas a tendência dele, uma égua estando no cio, ele querer cobrir, isso aí vai acontecer. Vamos pegar o platinado. Eita, bicho, tudo que bateu na cabeça. Ó, o platinado agora tem esse buçal aqui pra ele usar no dia a dia. E ele nem usa muito buçal porque ele fica solto no campo, vou mostrar pra vocês. E ele tem hora pra sair. Hoje, inclusive, ele tá saindo na hora do meio-dia, porque eu me atrasei, tive que ir lá fazer a sobrancelha, né? Pra não ficar com essa cara de morto. Mas, enfim. Ele fica no campo das nove até duas e meia, duas horas, porque às três horas ele come alfafa, né? Que ele tá no processo de engordar, que ele emagreceu bastante depois da castração. Mas é isso. Gente, pra quem quiser uma raspadeira dessa, tem lá na M Ferramentas. Vou deixar o link aqui na descrição. E vocês podem usar o meu cupom de desconto MURIEL, que é o meu nome. Vocês vão ter 10% de desconto em qualquer compra lá na M Ferramentas. Ó como é que ela tira o peso, ó. Eu tô escovando ele porque me desafiaram lá no Instagram. E como eu não sou besta nem nada, eu vou fazer, né? Porque eu gosto de um desafio. Me desafiaram a montar no platinado, a pelo e sem cabresto, sem nada. Então, vamos lá, né? Gente, a mãe que tá aqui vai gravar pra mim. O platinado tá ali. E ele tá magro, gente. Eu sei que vocês vão comentar. Ai, cavata feita, magra, isso, daquilo. Eu sei, gente. Ele teve que emagrecer antes de ir pra castração. E depois da castração ainda emagreceu um pouquinho mais. Então, agora a gente tá engordando ele. Ele tá comendo bem pra engordar. Tá ficando meio parado. Vou deixar ele essa semana parado aí e não vou andar muito nele, né? Só trotear pra dar músculo, essas coisas. Ele vai engordar, vai ficar bonito. Vocês vão... Ó, o platinado tá aqui. Ó, a malha. Já fica reinando, bem reinando, tá? Ó. Olha só. Ó. A malha já fica aqui reinando, olha. Ele nem dá muita bola pra ela. Ela que fica vindo sentar na cara dele. E como ele não é tonto nem nada, ele cobre ela. Olha o jeito que ela fica nele. Daqui a pouco ela vem e joga a bunda na cara dele. E ele só quer saber de pastar. Mas, quando ela provoca muito, ele acaba cobrindo, né? Porque ele não é muito tonto, né? Mas enfim, vamos montar nele agora. Eu vou montar e daí eu tiro o buçal enquanto estiver em cima dele. Deixa eu pegar esse banco aqui, né? Para, platinado. Não vai derrubar ele. Bora passear. Tcharará, tcharará, tcharará. Epa. Já que me desafiaram, bora. Tcharará, 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 tcharará. É, mãe. Tudo bom, mãe. Quem dá pé, né? Ó gente, vou descer dele agora Vocês vão ver que a Maia vai começar a se assenhar pra ele E ele vai cobrir E eu deixo, porque não tem importância, ele não engravida ela Mas enfim, gente, ó Bora Ó gente, ele nem percebeu que tá solto ainda Ele tá muito manso, gente Manso ele sempre foi, né Só que quando era garanhão Ele acabava ficando agressivo Por causa da Maia Hoje em dia não, hoje ele tá um pouco se lixando Pra ela, nem se importa A Maia que fica vindo atrás dele Se dependesse dele, ele vivia sozinho aqui, ó E ele fica nesse campo todo aqui, ó Das nove até as duas Pastando, vai no açude Volta todo preto de lodo Essa tá sendo a rotina dele Daqui a pouco ele vai Cobrir a Maia, ó, o jeito dela Vou tentar chegar perto dela pra mostrar pra vocês E ela tá aposentada Mas eu vou gravar outro vídeo explicando Ó Ei Maia, tu tá virada numa quenga, Maia Não pode Não pode Vai nele, vai, vai Vai nele, fica cheirando ele Provocando ele Ele nem dá bolo Ai, que ego maiquenga Ele nem quer saber dela Continuando, nem quer saber muito Ó, agora que ela provocou ele Ele vai, ó Ó, e ela senta na cara dele Mas é sempre assim, ó Ele é carinhoso Ele vai dando as mordidas Ele nem consegue mais, ó Não consegue mais É sempre assim Sempre assim Às vezes ele consegue cobrir Às vezes não, né Porque não sobe mais Mas é sempre assim, gente, ó E ele pode cobrir a vontade Que depois ele não fica me incomodando Ele não fica mais Que nem quando ele era garanhão Que cobriu uma vez E quer cobrir sempre Não pode ver a égua Que fica doido Não, gente Vocês viram ali Eu montei nele a égua atrás E nem deu bola É sempre assim Bem de boa Mas, ó É isso Pra quem tava falando, né Que não ia adiantar nada castrar Que ele ia ficar pior Não sei o que Ah Olha aí o jeito que tá o cavalo Tá de boa Na hora de se botar as pône Meu namorado Campeiro Campeiro Deu Aqui a gente fez esse piquete de madeira Mas não vou mostrar Porque eu vou mostrar num próximo vídeo Mostrando tudo que a gente tá fazendo E é isso, gente Agora os cavalo ficam soltos O fran é o único que não saiu ainda Que tá na cocheira Deixa eu mostrar pra vocês Mas depois quando eu guardar o platinado Eu tiro ele e coloco ele lá no outro piquete Porque se eu colocar agora o platinado vem e pega ele, né O Francesco fica querendo arrumar briga com o platinado Então, né O furé agora é o único garanhão Ele que manda aqui Então não dá pra deixar ele brigar com os outros É perigoso Gente, agora eu vou almoçar Almoçar melancia Porque eu não tô com vontade de comer comida E vou esperar, né Depois eu vou ir na piscina E vou mostrar pra vocês ali Melhor Como é que tá o cantinho da piscina Gente A Julia tá aqui Bonitinha Ela não vai na piscina, né Porque eu tô em dias Ah, tem protetora aqui Eu tô em dias Como é que é? Sei lá Eu tô indo na piscina Eu e a mãe Quer dizer, pode, né Coisa de mulher, né E é isso Depois quando eu for buscar o platinado Eu volto a gravar pra vocês E é isso Vou mostrar ali o cantinho da piscina pra vocês Ó, gente Nosso cantinho da piscina é esse aqui A mãe colocou umas plantas ali E é isso A água não tá tão limpa Porque a gente pegou direto do poço Lá, ó A mangueira E caiu um pouquinho de areia Mas já tá bem mais limpo que antes Então dá pra tomar banho E tá tudo certo Gente, que calor Passei um trabalhão pra tirar o zonal do cabelo Passei um creme E tomei uma ducha rápida no chuveiro Agora eu coloquei a roupa E tô indo lá pegar o platinado Que tá vindo temporal E moiou tudo Eu ia gravar com ele no campo Ainda mais No temporal não dá, né Então Vou gravar guardando ele E é isso E eu levo ele Vou subir nele e vou ir nele É pra eu gravar? É Ai meu Deus Como é que eu vou gravar agora? Gravando? Fica aí Tá, mas calma O cavalo vai se andando Meu Deus do céu Gente, mas então é isso Não deu pra gravar ali montando nele É Porque tava quase chovendo já Choveu e já parou Só que agora também já tá quase noite Mas é isso Quem gostou deixa o like Comenta aqui embaixo o que achou Se inscreva no canal pra receber mais vídeos Ativa as notificações Pra ficar por dentro de tudo que eu posto E divulga meu canal aí Com amigos e familiares Pra gente chegar a 100 mil inscritos logo Que vai ter uma série de vídeos aí especiais Eu praticando vários esportes com cavalos Pela primeira vez Eu já fiz três tambores Já tá gravado Já tá tudo pronto Pra assim que bater 100 mil inscritos Eu soltar aqui Daí eu vou fazer rédeas Vou fazer hipismo E alguns outros Que vocês forem dando ideias Eu quero fazer também E é isso Tchau